Oi galerinha, nós estamos aqui pra andar no carrinho de roupa Nós estamos novamente aqui no parque aquático A gente foi ontem Bom, a produção não filmou quase nada na produção Porque a gente queria curtir um pouquinho mais Então a produção não filmou A gente vai no carrinho de roupa A gente só tá esperando ele aqui Só vou só esperar ele chegar Faz o panorama de produção Ali, tem muita coral E nós estamos ali Até a próxima E a próxima E aí E aí E aí Obrigado.